Meus amigos, eu estou na FISC, Escola de Inglês e Espanhol. FISC, Inglês e Espanhol é FISC, você sabe, você conhece. Estou dentro de uma das salas de aula e eu fiz questão de mostrar para você como é que os nossos alunos, como que os nossos alunos são recebidos aqui na FISC. Olha só que bonito, né? Aqui essa imagem do Cibud, que é o mascote da FISC. E a sala de aula, eu fiz questão de mostrar para você de casa, principalmente para o papai e para a mamãe, porque, veja bem, dentro da sala de aula, é claro que você tem que ter um quadro, não é? Para as crianças lerem e aprenderem. Mas você aqui na FISC, além do quadro, você tem aqui uma super TV de LED, computador que está aqui embaixo, tudo isso para auxiliar você ou seu filho, ou sua filha, ou quem você ama aprender o inglês verdadeiramente da maneira correta que tem que ser ensinado. A FISC em Itabira já tem mais de 19 anos, ou seja, já se positivou como referência em curso de inglês e de espanhol. Às vezes a gente lembra muito o inglês, hein? Ah, lembro muito o inglês. Pouca gente sabe que o espanhol também é muito importante. Com essa história do Mercosul, Argentina e aqueles países ali da região precisando de brasileiros para investir, não é mesmo? E até mesmo no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, o espanhol é muito falado. E você pode fazer os dois cursos, né? Senta aqui na FISC, conversa com o pessoal, vai ter sempre um preço especial para você fazer os dois cursos de uma só vez. Você pode fazer inglês, espanhol e, claro, aprender a falar verdadeiramente como tem que se falar o inglês ou o espanhol, viu? FISC, inglês e espanhol, é FISC, 3834-2250. Aqui no bairro Amazonas, você sabe onde é a Avenida Amazonas? Do lado de cima da Avenida Brasil, pertinho aqui do Poço de Gasolina, fica a FISC, essa escola de idiomas que eu quero recomendar para você há mais de 19, quase 20 anos aí em Itabira, ensinando inglês com qualidade. Lembre-se, inglês e espanhol é FISC, o resto é resto. Um abraço, fique aí com o bando, olha o bando que bonito aí, gente. Um abraço!